Hello, meus amores! Eu sou a Isis Castro do Coisa de Fotógrafa e se você é novo, nova aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo e olha também o link na descrição que eu deixei pra vocês pra você conhecer a comunidade de fotógrafos de família chamada Ohana que a gente desenvolveu e tem muito conteúdo lá por mês e também tem um grupo de fotógrafos de família em que você vai poder ter ajuda, acompanhamento, aulas de dúvida todo mês vai poder compartilhar suas experiências, seus desabafos, enfim então eu quero muito ver você lá no Ohana se você não conhece, não sabe do que se trata clica nesse link e dá uma olhada em tudo porque eu tenho certeza que vai transformar sua fotografia de família vamos lá! O tema desse vídeo aqui é qual abertura usar pra sessões de família eu sempre gosto de reforçar aqui pra vocês nos vídeos que eu compartilho muito do que eu faço então não tem algo certo ou errado ou o jeito que eu faço é o único certo e todo mundo que faz diferente tá fazendo errado ou que esse é o melhor jeito não, eu gosto de compartilhar o que eu faço porque é isso que vocês me perguntam Isa, qual o diafragma que você usou pra essa foto? como que você consegue chegar nesse resultado? então eu sempre compartilho com vocês as coisas que eu gosto as coisas que eu faço na minha fotografia, beleza? então só pra evitar mesmo que alguém se ofenda ou ache que tá fazendo errado ou viu outra pessoa falando tá tudo certo, beleza? Só quero compartilhar com vocês mesmo da maneira como eu curto fazer na minha fotografia de família então, falando sobre diafragma se você não sabe o que é diafragma você precisa estudar sobre isso porque não tem um número certo que eu possa falar ah, eu uso a abertura tal e aí pronto não, cada foto pede um diafragma você pode ter um diafragma de preferência você gostar mais, ter mais agilidade preferir trabalhar tem muito a ver também com as distâncias que você vai fotografar o quanto de desfoque você quer nas suas fotos qual tipo de lente você usa então tem inúmeras variações e você precisa também pegar as minhas referências aqui as minhas ideias as minhas recomendações e adaptar pro que é melhor pra você eu gosto muito de trabalhar com lentes fixas e uma das características que eu mais amo das lentes fixas é o desfoque que elas permitem então eu trabalho com lente 50mm, 1.4 a lente 85mm e essas duas tem desfoques maravilhosos a 28mm que também é uma grande angular mas ainda assim ela tem uma característica de desfoque o desfoque dela também é bem bonito então são as três lentes que atualmente eu uso e amo e tem vídeo falando sobre elas aqui no canal também vou deixar aqui pra vocês assistirem e essas três lentes, como eu falei tem uma característica de desfoque muito boas por serem lentes fixas e lentes claras então elas permitem usar o diafragma 1.4, 1.8 elas tem essa característica então é muito maravilhoso eu poder usar ali a 50mm no 1.4 e ter bastante desfoque como eu gosto na minha fotografia então essa é a primeira coisa pra eu conseguir chegar no meu resultado às vezes você com uma outra lente que é 3.5, 4.5, 5.6 você talvez não consiga tanto desfoque porque vai também dessa característica da lente dá pra você adaptar usando as menores aberturas na verdade as maiores aberturas da sua lente usando o que é possível e conseguindo usar o máximo de desfoque possível na lente que você tem acho que deu pra entender eu separo normalmente pra poder fazer esse vídeo eu gosto de separar em dois tipos de resultados um resultado em que o desfoque ele agrega na foto então fotos em que eu vou priorizar alguma coisa e o restante pode ficar desfocado e isso vai agregar porque eu quero realmente a atenção naquela parte ali que está focada o restante vai fazer parte da composição e eu tenho uma outra característica de foto em que eu preciso do foco em tudo ou em quase tudo pelo menos em todas as pessoas e aí o fundo desfocado ou eu preciso de tudo focado e aí eu vou falar pra vocês essas duas diferenças, beleza? vou falar primeiro das fotos em que eu uso o desfoque pra me ajudar na composição e na estética da imagem eu amo fazer fotos em que eu desfoco bastante coisa e às vezes até pessoas uma coisa que eu faço muito é tem pai, mãe e um bebezinho no colo às vezes eu pego foco só, faço foco, né? só na criança que está no colo eu peço pros pais se olharem ou fecharem os olhos e encostarem a testa e eu tiro a foto da criança olhando pra mim e os pais ali de olhos fechados então a atenção é no olhar da criança mas os pais estão ali com um pouco menos de atenção digamos assim mais desfocados mas esse é o objetivo da foto ter esse desfoque e criar essa composição esse momento lúdico e eu curto muito fazer isso às vezes eu quero fotografar só as mãos dadas e aí todo o restante que vai aparecer vai estar desfocado muitas vezes eu quero fotografar só um detalhe só um docinho numa decoração ou só os cílios de uma mulher assim olhando pra baixo às vezes eu quero foco só na tatuagem ou só no movimento do vestido ou sei lá tem várias coisinhas em que eu posso colocar o foco e o restante vai ficar não desfocado 100% mas menos focado do que o meu ponto de atenção e eu gosto muito disso porque leva a atenção ao que realmente importa ao olhar ou a mão dada ou ao sorriso a gargalhada ou alguma parte pode ser um objeto ou alguma parte do corpo a barriga da gestante um docinho numa decoração um quadrinho num quarto pra conseguir esse desfoque bem específico em uma coisa e menos foco nas outras coisas mas ainda assim aparecendo eu uso as maiores aberturas então 1.4 1.8 2.0 é o meu limite ali pra eu conseguir o desfoque que eu quero e pra eu focar também onde eu quero e ter desfoque onde eu não quero tão focado então eu uso essas aberturas e lembrando as minhas lentes me permitem chegar nesse resultado se a sua lente é uma 3.5 ou uma 2.8 a sua abertura máxima ali que te possibilita nessa lente é o 2.8 tá então quanto maior essa abertura menor esse númerozinho 1.2 1.8 1.4 2.0 2.2 quanto maior esse diafragma mais desfoque você vai conseguir na sua imagem tá desde que eu comecei a trabalhar com lentes fixas eu vi isso e tipo não mudei então é uma característica que eu gosto muito e as pessoas falam isso eu não senti falta da lente zoom no meu caso não por mais que tenha lente zoom clara também eu prefiro a característica das lentes zoom pra conseguir esses resultados e aí o zoom sou eu se eu quero foto mais perto eu chego mais perto se eu quero foto mais longe eu chego pra mais longe e eu também vou mudando as minhas lentes então eu quero uma foto mais aberta eu pego a minha 28 e encaixo quero foto mais de detalhe eu pego a 50 ou 85 tá e isso é costume mesmo muita gente acha que ai mas não fica muito corrido trocar de lente não você vai pensando tipo preciso trocar de lente esse momento é que vai ficar legal vou fazer tal composição e precisar de outra lente enfim então é bem legal mesmo e o outro jeito né que eu gosto muito de fotografar também e aí é mais uma necessidade de saber mexer no diafragma pra conseguir um bom resultado é vocês olham as vezes foto minha de uma família são as três pessoas focadas eu não fiz essa foto as vezes até consigo tá mas a chance de errar é muito maior fazer uma foto de três quatro cinco pessoas olhando pra mim usando o diafragma 1.4 alguém vai sair desfocado provavelmente então nas fotos em que eu preciso de foco em mais gente ou em mais coisa eu fecho um pouco mais esse diafragma usando 2.2 2.8 3.5 4. sei lá o que eu vou aumentando esse diafragma eu não chego a botar diafragmas tipo 5.6 6. sei lá o que eu costumo ficar ali até 3.5 4.0 porque a minha lente por ter uma abertura grande quando eu vou fechando essa abertura ela já vai me permitindo não ter conseguir mais foco em mais camadas tá mas se por exemplo por exemplo se a sua lente for uma 2.8 pra você conseguir fotos mais focadas em mais coisa você vai ter que fechar ainda mais do que eu porque a abertura máxima da minha é 1.8 então quando eu fecho ele já pega mais foco se você tá no 2.8 e já é a sua abertura máxima tem que fechar um pouco mais do que seria o caso de você estar usando uma outra lente já 1.4 1.8 exemplos de foto em que eu preciso mais do foco fotos de convidados numa festa em que vai ter bastante gente uma família grandona quanto mais gente tiver mais fechado tem que ser esse meu diafragma fotos de decoração aberta que eu preciso pegar a mesa toda o bolo o doce tudo focado o painel as bolas tudo tem que estar focado eu também fecho bastante o diafragma nesse momento foto de quartinho de bebê em que eu quero pegar aquela o espaço todo eu também uso esse diafragma fotos em que eu tenho duas pessoas e o cenário e eu não quero desfocar tanto eu também fecho mais fotos em que eu tenho duas pessoas cenário e as pessoas estão afastadas eu também preciso aumentar porque como elas estão em ângulos diferentes posições diferentes eu vou ter que focar reenquadrar e aí se eu tiver com o diafragma muito aberto a chance do foco fugir só pegar uma coisa e não pegar a outra é maior então é dessa maneira que eu faço as minhas fotos essa maneira que eu divido a minha fotografia e que eu regulo a minha câmera no momento de uma fotografia então eu já eu estou ali vendo a sessão estou com o diafragma ali 1.4 1.8 agora eu peço para todo mundo olhar para mim o que eu faço diminuo a velocidade ou aumento o ISO e fecho um pouquinho o diafragma porque eu sei que mudou depois eu vou voltar a fotografar o bebezinho sozinho quero uma foto do pezinho só e o resto desfocado eu volto para aquela abertura e aí fica o tempo todo na sessão mudando o diafragma eu não boto um diafragma ali e fico com ele cravado a sessão inteira eu vou variando e você precisa ter essa rapidez também de pensar e regular conseguir o resultado pede para a pessoa já muda de novo porque você já quer uma outra coisa beleza? espero que tenha facilitado se você ficou com alguma outra dúvida ainda sobre abertura comenta aqui para eu poder fazer outros vídeos falando sobre esse assunto e se você quer aprender mais sobre fotografia de família desde a parte do atendimento a edição a direção ver práticas completas para me ver fotografando essas famílias editando essas fotos se você quer aprender sobre venda precificação da fotografia de família entra no Ohana o link está aqui embaixo eu tenho certeza que vai mudar a sua fotografia e lá dentro você vai ter muito conteúdo é como se fosse o Netflix da fotografia de família beleza? então não perde essa oportunidade dá uma olhada aqui no link e entra lá que vai ser muito bom ter você lá com a gente beleza? então é isso espero que vocês tenham gostado beijo até o próximo vídeo e não esquece de comentar se inscrever no Ohana e se inscrever aqui no canal também tchau tchau